Oi gente, estamos começando mais um vídeo para vocês E hoje vocês sabem que eu vou estar fazendo um procedimento de estética aqui E a Denise, que é a dona aqui do recinto, está aqui do meu lado Ela explicou tudinho para a gente em turco Eu vou colocar aqui a explicação dela em turco Vou traduzir para vocês E vou deixar também aqui o Instagram da clínica Para vocês acompanharem o antes e o depois De como que vai ficar aqui a minha pele E também eu vou mostrar para vocês tudinho como que elas vão fazer Elas vão fazer hoje o Hyder Facial Se a gente for colocar em português fica hidrafacial E é o procedimento de limpeza profunda da pele Eu vou mostrar todos os detalhes para vocês Então fique aqui comigo Merhabalar Biz Deniz Damla VRT estetik olarak Mezoterapi, dermafen, carbon feeding, profesyonel cilt bakımı Hollywood bakımı dediğimiz hidrafacial cilt bakımımız Kalıcı makyaj, kirpik lifting ve vücut çatmakları tedavileri yapıyoruz Bay ve bayan hizmet veriyoruz Tüm cilt problemlerine yönelik analizler yapıyoruz Analizlerimizden sonra cildinizin ihtiyacına yönelik tedavi programları oluşturuyoruz ve tamamen cildinizin yenilenmesini sağlıyoruz Sorunları kapatmak değil sorunları çözmektir Instagram adresinizden de sayfamızı takip edebilirsiniz Önce sonrası fotoğraflarınızı görebilirsiniz Merhabalarınız için teşekkür ederim Bir de sonraki videoda görüşmek üzere Bir de sonraki videoda görüşmek üzere Bir de sonraki videoda görüşmek üzere Veğen ver como vai ficar minha pele Se deusk Powder vai ficar bem bonita Então acompanhe com a gente que vou deixar o meu rosto bem de pertinho Para vocês verem todos os defeitos Tudo o que tem, as espinhas Tudo, vocês vão ver tudo Então acompanha aí comigo Bom gente As meninas já começaram aqui trabalhando O meu rosto, elas tão tirando a maquiagem Eu espero que vocês consigam ver direitinho Eu não sei como que ta ficando vídeo Porque as meninas tão filmando pra mim Mas o primeiro passo é retirar toda a maquiagem Todo resíduo de maquiagem para começar a fazer o Hydra Facial. E vamos lá, vou falar com vocês o passo a passo. As meninas também vão fazer o passo a passo em turco. E eu vou traduzindo para vocês. E aí, 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 eu vou traduzindo para vocês. Primeiro, ela fez um vapor bem quente assim. E depois ela foi tirando um a um. E aí, eu não sei, mas eu tô sentindo que tá bem lindo. E aí, eu vou traduzindo para vocês. 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 E serve para tirar essas linhas de expressões e para dar vitalidade para o rosto também. Então, vocês acompanhem aí com a gente o que ela está fazendo, porque eu não estou vendo nada, eu só estou sentindo aqui o meu rosto mexer sozinha, é muito engraçado. Então, gente, agora a gente passou para uma outra parte aqui. Agora ela está fazendo uma coisa aqui com essa luz azul, e isso aqui é bom para secar as espinhas e também para retirar as linhas de expressões. Eu ainda não tenho muitas linhas de expressões, não, mas já está adiantando, né? Porque a gente tem que começar cedo, né, gente? Antes de dar as linhas de expressões, a gente já tem que começar a tratar. E como eu sempre tive problema de acne, problema de espinha, esse procedimento que ela está fazendo aqui é um dos melhores para dar uma secada na acne, nas espinhas, é melhor os poros também. Então, agora ela está fazendo aqui, eu vou colocar o nome de todos os procedimentos aqui para vocês. E é bom esse review também para vocês poderem ver o antes e o depois, né? Como que vai ficar a minha pele. Depois eu vou mostrar para vocês também como que eu estou sentindo a minha pele. Essa luz azul, ela é bem quentinha assim, parece que está selando a pele, sabe? É muito interessante. Então ela está fazendo aqui, vocês vão acompanhando aqui com a gente. Eu estou doida para ver o resultado final já. Então gente, agora ela está colocando uma coisinha aqui bem geladinha aqui que é para fechar os poros, né? Porque abriu todos os poros para poder limpar bem a pele por dentro e tudo. E agora ela está fechando os poros como coisinha geladinha. Dizemlerimizin son aşamasına geldik. Şu anki uygulamamız LED maske uygulaması. Bu uygulamamızın özelliği de her ışık ayrı hücrelere hitap ederek hareketlenmelerini sağlıyor. Aktif bir kan dolaşım sistemini de canlandırmış oluyor ciddi. Özellikle kırmızı, antijik hücreler, yani fibroblast hücrelere hitap ediyor. Mavi antibakterial olduğu için sivilcelerde özellikle etkili hitap kurutucu özelliği var çünkü. Yeşil, beyaz daha sakinleştirici, ödem attırıcı, sarı rahatlatıcı, dinlendirici. Bu arada biraz daha oradaki bakterileri yok eden bir ışık. Bu şekilde bütün ışıklarımızı şu an Jessica Hanım'la uyguluyoruz. Evet, en son cildemizin tamamlayıcı ürünlerini sürüyoruz. Göz kremi, nemlendirici ve güneş kremiyle bitireceğiz. Bu şekilde cilde hem nemini dengelemiş olduk hem de cilde ineş kremiyle kontrol altına almış oluyoruz. Dış etkenlere karşı daha rahatlatıyor cilde. Bu şekilde cildemizin tamamlayıcı ve güneş kremiyle bitireceğiz. Çünkü, ne, fez bastante coisa. E também tá passando protetor solar. É, a coisa mais importante, né gente, pra cuidar da pele é o protetor solar. Vocês sabem disso. Então, a primeira coisa, quando eu cheguei aqui, no dia que eu vim aqui pra fazer a consulta, ela falou, tem que usar protetor solar o tempo todo. Ainda mais que eu sou muito branca e tem nessas marquinhas de espinha, tem essas coisas. Então, protetor solar é essencial. E ela agora tá passando protetor solar aqui. E a gente já tá terminando o nosso vídeo agora, gente. Já tá quase pronta. Daqui a pouco eu vou terminar o vídeo com vocês. Eu espero que vocês estejam gostando. Então, gente, eu já terminei de fazer. Minha pele tá até brilhando aqui, de tanto creme que passou. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês o resultado direitinho. E tá aqui a Denise Feruzan. Foi muito, muito, muito legal. Eu espero que eu tenha mostrado direitinho pra vocês. Elas foram muito, muito atenciosas. Olha que coisa mais linda que é essa moça. E elas foram muito atenciosas comigo. Cuidaram bem de mim. Eu vou voltar sempre aqui. E eu vou mostrar tudinho pra vocês quando eu chegar em casa, bem de pertinho a minha pele. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri